Olá a todos, a sociedade global sairá transformada dessa experiência difícil do coronavírus, tanto do ponto de vista econômico, da organização social, da inteligência coletiva, do sistema de saúde e de muitas outras questões. Nós podemos aproveitar essa pausa para também desacelerar e refletir sobre o que viemos fazer aqui e como podemos entregar o nosso melhor ao mundo. É claro que o coronavírus está trazendo desafios gigantescos que a gente não sabe exatamente muito bem como lidar, mas é muito bonito ver em tempos de uma sociedade em rede, em tempos de uma conexão global, ver as pessoas se mobilizando e a inteligência coletiva funcionando para que a gente tome as decisões da forma mais rápida possível e tem muitas questões muito difíceis envolvidas e eu exatamente não dou conta dessa complexidade, mas existem muitas e muitas outras pessoas, instituições, governos pensando essa questão. Sobre o tamanho do desafio, eu indico esse vídeo aqui do Atila e Amarino, que é um pós-doutor, virologista, pesquisador, que trabalha com isso há muitos anos. Eu acho que ele traz um panorama bem preciso, bem aprofundado, com dados científicos sobre essa questão e inclusive sobre esta orientação máxima, que é fiquemos em casa. Vamos fazer essa quarentena da forma mais séria possível, que essa parece ser a medida mais ponderada, mais sábia no momento. Agora, do ponto de vista desta desaceleração e dessa pausa que estamos dando, tanto na economia quanto nas nossas vidas sociais, é muito importante aproveitar esse momento e sair transformado dele. Nós vivemos numa sociedade sem por hora, a agenda está sempre nos engolindo, a gente sempre termina sexta-feira com coisas acumuladas para a próxima semana. A nossa rotina é muito agitada, a gente está sempre correndo daqui para lá, há sempre coisas a fazer, compra no supermercado, contas de banco, menino para pegar na escola e muitas outras tarefas. Assim como nos ensina Breton, um antropólogo francês, nós vivemos numa sociedade do ruído e a única pausa que existe é a do cessar do maquinário industrial. E olha que nós, pela primeira vez na história, assim como eu coloquei nesse outro vídeo, nós estamos parando o parque industrial mundial. E olha que oportunidade única de olhar para dentro e de fazer uma escuta interna e, portanto, de fazer um processo de autoconhecimento. Eu sugiro muito as leituras deste autor francês, Breton, sobre o silêncio. Também indico as leituras do Thomas Merton, que é um filósofo cristão que teve uma experiência muito profunda com o Zen, com a prática do Zen e escreveu livros filosóficos cristãos incríveis sobre a vivência do silêncio. Diante dessa sociedade industrial, da velocidade e de um sistema de ensino tradicional que nunca nos fez olhar para dentro, que também praticou uma agenda do atropelamento, nesta sociedade nós perdemos a capacidade de desacelerar e de ouvir dentro, de fazer uma escuta ativa interna. E, a partir daí, como a gente não tem essa capacidade de ouvir a voz que vem de dentro, a gente realmente vai apertar parafusos no mundo e é por isso que a gente vê, diante de todas as crises possíveis, ambiental, social, política e muitas outras crises, existe uma crise que é central, que é a crise existencial. Os níveis de depressão são os maiores da história e a depressão tem muito a ver com a falta de sentido na vida. E aí, para a gente recuperar esse sentido na vida, entender um pouco mais do que viemos fazer aqui, como podemos entregar o nosso melhor, é muito importante a desaceleração e essa escuta interna. É por isso que eu ensino meditação aos meus estudantes, para que nós possamos aprender a desacelerar e aí fazer diminuir as nossas frequências cerebrais e brotar do nosso inconsciente coisas que estavam aí nas sombras. Mas antes de falar rapidamente dessa questão neurológica de abaixar as frequências cerebrais através da meditação, é importante trazer um ensinamento da psicanálise de Freud de que nós somos governados pelo nosso inconsciente. A maior parte do que somos está nas sombras, a gente não consegue enxergar bem. E a nossa vida, as nossas grandes decisões são, na verdade, governados por esse mundo inconsciente nosso. Se eu não me engano, Nietzsche tem uma imagem para essa questão do inconsciente que é... Imagina que tudo que é inconsciente para nós é todo o oceano e apenas o que o farol ilumina, um pequeno fecho de luz no mar, é o que está consciente para nós. Então veja que a gente pode remar com todas as forças numa direção, nesse nosso modo inconsciente, mas existem grandes correntes marítimas que vão nos levando em outras direções. Essas correntes são o nosso inconsciente. Então o que diz a psicanálise? Fazer terapia é uma forma de jogar luz sobre essas sombras e, portanto, uma forma de autoconhecimento e, portanto, uma forma da gente ser um pouquinho melhor. Mas existem também muitos outros caminhos para a gente conhecer essas sombras e se transformar. Há, por exemplo, as longas caminhadas. A pessoa que faz uma longa caminhada, como é o caso do caminho de Santiago de Compostela, de 30 a 40 dias, ela para a sua vida cotidiana. É como se ela descesse do mundo, desse mundo que gira velozmente. E aí ela começa a caminhar, as dores na perna chamam a atenção, os novos sabores do caminho. Ela começa a sentir o frio do amanhecer e depois o calor do meio-dia. Começa a centrar a sua percepção no aqui e agora, porque ela precisa contornar cada pedrinha, cada trilha. E ela começa a tirar a sua mente que flutua entre muitos pensamentos no cotidiano e muitos problemas e a centrar no aqui e agora, no momento que ela está. Para subir uma serra é preciso estar junto do corpo. Ao longo de dois dias, por exemplo, você precisa estar junto com o seu corpo. Se você o abandonar em formas de pensamento e sua mente ficar flutuando em problemas, em questões a resolver, o seu corpo vai sentir falta da sua energia. E ao longo dos dias, das semanas, esse mundo do cotidiano vai ficando menos importante, vai se apagando na mente e você vai ficando cada vez mais concentrado na caminhada. E aí presta mais atenção nas pessoas, conversa olhando nos olhos, ouvindo as histórias. O corpo funciona ativamente, a gente sente mais os sabores, a gente aprende muito sobre a geografia, sobre o clima, sobre a cultura, mas também há um movimento interno muito intenso, porque você vai se aproximando de você mesmo e vai adentrando níveis de silêncio. O silêncio que eu estou dizendo aqui não é o silêncio da ausência de sons, nem da ausência de palavras, nem da ausência de pensamentos, mas é uma forma de escuta interna, um nível de atenção plena. Então ao longo da semana você vai adentrando essa escuta interna e de repente começa a brotar coisas que você gostaria de fazer na vida e não fez, coisas que você acaba fazendo porque você está no modo automático, apertando parafusos. E aí essa caminhada de 30, 40 dias, que primeiramente é esse rompimento com o mundo do cotidiano, e num segundo momento é também essa aproximação de si mesmo, essa escuta interna acaba por ressignificar a vida. A pessoa sai do lado de lá com novos propósitos, compreendendo um pouco mais de suas missões, o que veio fazer e de como pode entregar ao mundo. Eu trabalhei esses aprendizados na minha tese de doutorado, mas mais pra frente eu aprofundo em outro vídeo. No momento que eu quero dizer que grandes pausas, mais a desaceleração, mais essa escuta interna pode nos transformar muito. E é exatamente essa a experiência que o coronavírus pode nos trazer. Então voltando à questão da meditação. A prática meditativa faz com que a gente abaixe a nossa frequência cerebral de acordo com esse quadro que está aqui ao lado e a gente possa, na medida que a gente abaixa a nossa frequência cerebral, ouvir mais do nosso inconsciente. É por isso que já nas primeiras semanas a neurociência mostra que a meditação já muda o funcionamento do cérebro. Depois de algumas semanas, depois de forma mais intensa, meses e anos, a gente começa a ouvir mais as vozes que vêm de dentro, a intuição fica mais forte, a criatividade fica mais forte. A gente começa a desatar nós psicológicos, porque a gente abaixa a frequência, acessa mais o nosso inconsciente. E, portanto, a gente está mais apto a fazer esses saltos psicológicos, a essas curas internas. Ao mesmo tempo, a gente conhece mais as nossas sombras, porque a gente faz essa observação interna, essa escuta interna, e a gente começa a conhecer mais os nossos dragões internos e, portanto, a gente fica mais capaz de lidar com eles. E, ao mesmo tempo, a gente faz essa grande viagem de autoconhecimento pela meditação. Agora, diante desta possibilidade da meditação ser um caminho de desaceleração, de escuta interna, de transformação, eu gosto muito de contar os exemplos daquela experiência do Vipassana, que são 10 dias em silêncio. Essa experiência é feita o mundo afora, de forma gratuita, existem vários centros. Eu mesmo nunca a fiz, mas eu já tive outras experiências muito intensas com meditação, porque eu já medito há mais ou menos 13 anos. E eu já fiz travessias em silêncio, em parque nacional de dois dias, já fiz semanas e semanas de meditação diária mais intensa, então eu creio que já vivi percepções e experiências semelhantes. Mas a Vipassana é muito interessante, ela pode nos ensinar muito, eu imagino. Existem três documentários muito interessantes sobre essas experiências aplicadas em prisões no mundo. Tem um documentário sobre Vipassana numa prisão da Índia, outra nos Estados Unidos e outra no Brasil, na região metropolitana de Belo Horizonte. Vou colocar os links aqui embaixo, que eu acho que vale muito a pena assistir. E aí, nesse documentário da Índia, como eles preparam a prisão? Eles pegam o ginásio e aí fecham o ginásio e transformam ele de uma forma para as pessoas ficarem ali 10 dias de forma agradável ali dentro, com camas confortáveis, com salas de meditação e com todo o esquema de cozinha coletiva. E aí, os presos são convidados a participar e eles são convidados dessa forma. Você vai ficar 10 dias em silêncio somente. Tudo que você tem que fazer é ficar em silêncio e participar dos exercícios de respiração e de meditação. E aí tem um caso de um preso que eu gosto de trazer sempre para exemplificar essa profunda transformação que podemos fazer na medida que desaceleramos e ouvimos internamente. Esse preso, no começo, um barpudo, cheio de tatuagem, com um semblante bem fechado, ele conta Bom, eu fui participar dessa experiência num primeiro momento porque eu queria descansar da prisão. Isso aqui é uma coisa muito louca, a jogatina, todos os problemas, as brigas, e eu queria descansar. Ele conta que os primeiros dias são tranquilos ali dentro, relaxado, musiquinha, caminha confortável. E aí ele diz que no terceiro, quarto dia, começa a dar um nervoso, começa a pipocar coisa na pele, ele fecha o olho, parece que ele está navegando por mares muito tumultuados. E como é que nós podemos compreender essa experiência? Na verdade, ele estava fugindo da realidade, ele estava vivendo uma vida acelerada para fugir de questões que estavam ali recalcadas, que estavam ali escondidas dentro dele mesmo. Ele conta a história que, vinte e poucos anos atrás, foi assaltar uma padaria e acabou matando uma família. E aí ele foi preso, e ele se culpa muito por isso, e exatamente por isso que ele vai fugindo dele mesmo, e vai lá para o pavilhão das drogas e da jogatina, e fica lá todos os dias. E aí nessa experiência do silêncio, ele vai adentrando o nível de silêncio, de escuta interna, e aí começam a brotar essas coisas que ele fica ali dentro escondendo. Esses mares revoltosos, Esses dragões fecham o olho como se os dragões ficassem aqui nos incomodando. E essa experiência é relatada por muitas e muitas pessoas. Agora, no sétimo, no oitavo dia, ele relata que a coisa foi se assentando, que ele percebe que o dragão, embora incomode muito, não consegue morder a orelha dele ou tirar um pedaço, e ele descobre de uma forma mais clara esses dragões internos e passa a lidar melhor com eles. E no final ele está assim, agora eu medito diariamente, eu peço perdão à família, que eu agredi, causei muito dano, e eu me peço perdão diariamente, eu me perdoo diariamente. Então, uma experiência de dez dias é capaz de fazer esse nível de transformação nas pessoas. Agora, repare bem, quantas pessoas de 40, 50, 60, 70 e 80 anos que vivem vítimas da vida, reclamando da vida, que são agressivos, que são ciumentos, que são invejosos, que têm problemas com seus pais, que têm problemas de relacionamento com os irmãos, e essas pessoas não se dão a oportunidade ou de embarcar numa grande viagem como essa do Caminho de Santiago, ou de fazer um processo terápico intenso e sincero, ou de, por exemplo, utilizar a meditação e o silêncio para fazer essa escuta interna e esse salto, essa transformação na própria vida. A meditação não é exatamente uma coisa para todos, mas ela é gratuita, ela é fácil de fazer, ela não necessariamente está conectada a uma religião, uma espiritualidade, basta fazer um conjunto de exercícios, de respiração, depois técnicas específicas de meditação, existem muitas, cada um pode escolher a sua, e aos poucos a gente vai aprendendo a desacelerar e adentrar esses níveis de silêncio, mesmo em cotidianos muito corridos, mesmo em rotinas que nos engolem. E aí, se a gente fizer diariamente essa prática, a gente aos poucos vai se transformando, vai aumentando essa capacidade de ouvir a escuta interna. Então, eu ensino meditação, não é para os alunos se acalmarem, e tirarem melhores notas, e ficarem mais domesticados naquele sistema de educação tradicional, mas para que eles possam abaixar o volume das vozes que vêm do mundo, da família, da escola, da mídia, da publicidade, dos amigos, e passem a ouvir mais a voz que vem de dentro. Para quem viu Kung Fu Panda, o pergaminho final é exatamente um espelho, que é o conheça-te a ti mesmo, que é faça esse caminho da escuta interna, da viagem interior e do autoconhecimento. Diante disso, a experiência do coronavírus vai se transformar também a humanidade do ponto de vista individual. Porque, meditando ou não, estamos todos desacelerando. E a partir dessa desaceleração, estamos pensando um pouco o que viemos fazer aqui, como podemos entregar o nosso melhor ao mundo, como nos relacionamos melhor com a nossa família, quais são os desafios da economia global, qual a importância da solidariedade nesse momento, da solidariedade com esses profissionais que estão no fronte, que são os profissionais da saúde, de quem está plantando alimento, transportando, de quem está mantendo os serviços essenciais em funcionamento, e ao mesmo tempo, solidariedade e compaixão com as pessoas que estão ficando adoecidas e que estão sofrendo muito. O corona, portanto, está ajudando a ressignificar as nossas vidas, porque ele proporciona essa pausa, essa desaceleração. Agora, nós podemos intensificá-la. E aí, eu indico a meditação, que é um caminho gratuito e relativamente simples. É importante compreender que a meditação não é exatamente entrar em transe e passar a conversar com os antigos mestres do Kung Fu Panda, de não pensar nada, exatamente nada. Essa compreensão errônea de meditação faz com que as pessoas não meditem ou desistam logo no começo de suas práticas. Meditação é essa escuta interna, é um treinamento da mente, é o foco num determinado nível de profundidade da nossa atenção. E é nesse sentido que a meditação nos ajuda a ouvir as vozes que vêm de dentro e daí brotar a intuição, criatividade, inteligências, vocações e ao mesmo tempo conhecer melhor as nossas sombras. No próximo vídeo, eu vou ensinar três técnicas de respiração e meditação que a gente pode fazer todos os dias e é um excelente começo para a gente passar a desacelerar e ouvir a nossa voz de dentro e a partir daí conseguir ajudar a ressignificar a nossa vida. Espera aí, só um minutinho, ainda não desliga esse vídeo não. Dá um joinha aqui embaixo, compartilha para que esses conhecimentos possam chegar a mais pessoas e essas reflexões possam atingir um grupo maior e que a gente possa dialogar sobre a sala de aula de hoje em dia, as transformações necessárias e a pedagogia que queremos para um futuro próximo.